O amor, me diz uma coisa, tu prefere leite da caixa ou do saco? Da caixa, né, Dona El? Não, é industrializado, eu gosto não, eu gosto do saco. Quer dizer que tu gosta do leite do saco? Uhum. Eita, era só uma ficada, mas onde a gente tá hoje, né? Era só uma ficada. E hoje, tô indo pra terapia, né? Pra reparar os traumas que tu botou em mim. Ô, tá ligado o Thiago que casou agora? Uhum. Meu amigo, o outro não sabe, a mulher é dele. Deixa ele sair com os meninos pra tomar uma, deixa ele ir pra pelada, ir pra prazo sozinho com os meninos. Tô acreditando nisso? Isso é que é uma mulher madura. É o quê? Uma mulher madura. Isso é que é uma mulher madura, amor. A coisa tua mulher é verde. Por quê? Verdíssima azeda, meu amor, porque você não vai pra pelada, você não vai pra bazinho. E outra coisa, pode parar de amizade de papinho com esse Thiago. Amor. Oi. Tu sabia que metade de mim é desejo? Metade. E a outra metade? É dentro de você. Hum. Amanda, eu não aguento mais. Por quê? Você sendo grossa comigo em casa, Amanda? Eu sendo grossa. Tu sabe onde eu moro, Amanda? Eu moro em piedade, Amanda. Ahn? O reino dos tubarão. Eu sou um tubarão que gosta de sair de casa pra comer piranha na rua. Ih, é. Entendeu? Um barão que fica um piranha. Pira, peixe e boi. Raim dos tubarão. Tchau. Obrigado.